Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal JJ88, que é o Jair São Moraes. Pessoal, eu tô aqui em Otacílio Costa, no interior. Olha que coisa mais linda aqui, um homem tratando umas galinhas aqui, olha. Olha que coisa mais boa. Boa tarde! Como é que é o nome do senhor? Claudeci. Seu Claudeci. O senhor sempre morou no sítio? Na verdade, eu nasci aqui, morei lá pra baixo, mas voltei pra cá. Eu sou o natural daqui. Gosto do interior. É. Que coisa mais boa, né? Assim, a bicharada em roda, né? E tem umas galinhas aqui, tem umas galinhas antigas aqui, né? Tem galo índio, tem umas galinhas... Tem tudo misturado aqui. Carijolha ali, olha. Olha só a coisa boa. Tem um misto aqui. O senhor se criou aonde? Me criei aqui. No sítio? Isso. Como é que era a vida lá do tempo do pai, da mãe? É, pra mim, na moral, foi boa. Foi boa, não dava pra reclamar. No interior é bem melhor, né? É. O que que vocês faziam? O meu, o meu, pega aqui, filho, pega mais mil lá. O meu, o meu avô era pedreiro, trabalhava na praça lá. Uhum. Ele tinha uma chácara lá perto da praça. E daí eu, que comprei aqui pra, mais pro interior, mais pra, um, pra longe. Eles não, eles moravam, nós morávamos lá na... Na cidade. Muito altinho da praça. Tinha uma chácara lá. Daí ele vendeu, foi embora. Desceu a serra, nós descemos também, e depois que criei a minha família, eu vim comprar. O senhor morava na cidade? Morava lá em Balnear. Ah, lá em Balnear. Coisa boa, né? Me comprar um pedaço de terra. Quanto que é essa terra do senhor aqui? Que tem 25 mil metros. 25 mil, um alqueiro. Mas assim, pra fazer um sítio já é boa, né? Ah, ótimo. Só pra criar galinha mesmo, que eu não... Pra não criar outro bicho, só galinha. Pra nós não, muito pequeno, daí não dá pra botar gado, né? Uhum. Só galinha. Criar galinha. É. E plantar alguma coisinha. Eu planto aqui, eu planto peijama. Ah, o senhor planta ali, né? Na época que... Aqui tem um menino. Tem. Seu neto. É, meu. Como é que é o nome dele? Chico. Ô, Chico. Pega uma galinha ali, Chico, pra nós. Pega ou não? Pega uma galinha ali, filho. Vai, pega. Pega ali pra nós mostrar. Mas, olha, meu, aqui. Esse galo aqui é muito bonito, ó. Esse galo aqui, ó. É filho desse outro grande aí. Só que ele não veio pé piludo, não veio índio. Aquele lá, né? Que tem o pé piludo, né? O pé piludo é brama, no caso? Isso. É brama, né? Ó, gente, ó. Pé piludo, ó. Solte! Vai arrancar a cola do bicho. Olha só, meu. Mas é bonito de ver a gente criar o bicho na natureza, né? O senhor mora no sítio agora? Moro aqui. Pois é, ele falou que o senhor é balseiro, né? O senhor cuidava da balsa. O que é balseiro? Tu vai passar lá, tu vai ver agora. O cara fica lá, fica passando, atravessando o pessoal aqui. Porque aqui não tem motor nas balsas, nada, né? É na mão mesmo. Como assim, balsa na mão? É, mano. Nunca vi, hein? Quando o rio tá cheio, é no tambão. Quando tá... Pegou? É ali que agora tá vazio. Acho que é na manivela. Esse aqui, esse de azeve, cair. Tu veio de onde? Esse aqui. Eu vim do Otacílio. Eu vou passar lá agora. Esse aqui. Ah, obrigado. Que coisa boa. Tá, agora pode soltar. Pode soltar. Solta ela. Solta. Mas é legal de ver uma criança na natureza, né? Pois é, ele só falando da balsa. A balsa? Ah, eu vi balsa motor. Mas aqui não, que essa aqui é. Que é, também é esse. Creitinho, o rio, né? Não é, é. Como daqui é onde, mais ou menos? Ah, como daqui lá no que é ranchinho lá, mais ou menos. Tá. Um pouco mais. No ranchinho. É com cabo daí, no caso? É com cabo. Ah, tá. Cabo de aço. É, daí ela fica presa no cabo de aço e tem a manivela pra tu puxar, né? Ah, manivela. Ali é na manivela, as outras não. Tem mais duas aí. Ô, mas tem que ter força, porque é quantas passadas? Ah, ah, ah. Coeira. Por dia mesmo. Pra gente pegar as seis da manhã e as dez da noite. Capaz, homem. Mas então daí o senhor é forte? Forte não, mas... Tinha que fazer, né? Ah, ah. Tem que fazer. Pare, ó, me deu. Tá agredindo aqui. Olha só. Agora já era tudo. Pegou, pegou. Pegou, pegou. Pegou. Tem que fazer. Bora. Que bom. O pintinho, o esquilhinho do Luizão. O pintinho, o olhinho. Dá um beijinho no pintinho. Vai. Ah, que bom. É o meu beijinho. O pescoço. Aham. É o pescoço. Só aquele. O pescoço. O pescoço. É. Como é que é o seu nome? Tem nome? É, o nome teu. Homem, o seu? Não. E o Chico? Chico. Ah, você é o Chico? Você é o Chico. A vovó da avó, a vovó. Vovó da avó, a vovó. A vovó da avane. Mano. Mano. Mas olha. Mano. Você vai dar o pintinho? Quer ver o pintinho? Quer ver? Só aquele. Então o senhor é um homem feliz aqui. Graças a Deus. Que sabor. Ah, e ali tá saindo um churrasco agora. Deixa eu mostrar esse churrasquinho ali. Ah, aqui ficou só o que sobrou. Ah, e aqui ó. Ah, já foi tirado aqui ó. Essa galinha é dessas aqui ou não? Não. Ah, não é? Não, porque essas daqui são muito duras. Ah, tá. Eu tô querendo ser ventar elas. Então daí, mas tinha uma linguiça aqui? Tinha, tinha. Bistequinha. Ah, dedo. O senhor é feliz aqui no sítio? Sim, super. Ah, e qual é o conselho que o senhor deixa pra pessoa que quer ser alguém na vida? Só humildade, né? E honestidade. Pessoa sendo mestre e o Nil vai ser... O Nil vai pra frente. Beleza. Eu vou filmar um pouco dessa estrada aqui até lá na balsa. Pra nós mostrar essa balsa pro pessoal. Pessoal, fica até o final do vídeo aqui. Nós vamos mostrar a passando lá na balsa. Uma balsa na manivela. Na manivela. Olha só. Eu vou ter que filmar e mostrar pro pessoal. Eu acho que agora tá na manivela, né? Por causa do rio, né? O rio tá baixo, né? Um abraço pro senhor. Fica com Deus, tá? Obrigado aí por deixar nós gravar. Um abraço. Tchau, meu jovem. Como é que é o nome do senhor? Gabriel. Seu Gabriel. O senhor morre no sítio também, ou é na cidade? Sempre. Ah, sempre no sítio. Beleza. Obrigado, senhor Gabriel. Fica com Deus. Nada. Então, pessoal, tá aqui o sítio. Olha que lugar bonito que é aqui. E aí nós vamos seguir nessa viagem, pessoal. E nós vamos mostrar essa balsa que ele falou. Balsa tocada na manivela. Nunca vi. Fica aqui no vídeo que você vai ver. Vamos junto. Então, pessoal, vamos seguindo lá na balsa. Quantos quilômetros dá até lá? Aqui, eu acho que dá uns 15. 15 na balsa. Ele era balseiro lá. Uma balsa na manivela. Fica aqui, gente, nesse vídeo que você vai ver uma balsa tocada na manivela. Vamos junto. Fala aí, pessoal. Então, vamos chegando para a banda da balsa. Ô, Tchulio, eu quero te agradecer, viu, professor? Trazer a nós, guiar a nós aí hoje. Show de bola, cara. Família que eles, tamo junto aí. Conte comigo, tá? Se inspirando de alguma coisa aí. Comente. Então, eu vou aí para se ajudar. Isso. Então, pessoal. Então, nós vamos passar na balsa aqui agora. Gente, uma balsa na manivela. Nunca vi. Então, nós vamos filmar aqui. Quer dizer, eu passei aqui, mas a gente passou num método diferente. Num ar ripa ali, um negócio. E ele falou que agora está na manivela. Então, nós vamos filmar uma travessia diferente aqui. Aqui é município de Otacílio Costa. Para o lado de lá é município da Bocânia. Então, vamos junto aqui, pessoal. Filmar essa travessia aqui para vocês do canal. Vamos junto aqui. Olha só, gente. Estamos chegando na balsa. Como é que é o nome da balsa? Essa aqui é a balsa da Santa Rosa, que a gente costuma falar. Balsa da Santa Rosa. Inclusive, tem um boteco ali. Tem. Tem uns doces. Olha, tem um doce de leite ali, olha. Tem um galizé. Recebeu nós aqui muito bem. Tá vindo lá na manivela. Gente, o homem está vindo do lado de lá na manivela, olha só. Tem um cabo aqui. E ele vai puxando na manivela. Olha só. Olha o galizé que eu queria pegar. Já peguei, mano. Olha só, gente. Detalhe para vocês. Olha. O... O piloto na manivela. Ele faz um... Doze horas. Não sei se é, hein. Doze horas na manivela, gente. Que doideira isso aqui, hein. Para os dias de hoje, a dois mil e vinte e dois. Para dois mil e vinte e dois. Estamos aqui numa manivela ainda. Não tem proposta de fazer ponte aqui? Tem, tem um projeto. Ah, tem um projeto. Tem um projeto. Logo sai, eu imagino. É, tem que sair. E outra coisa, para ser uma balsa de motor também não dá, né? Não, compensa, né? E aqui, às vezes, baixa bem. Já aconteceu de eu passar aqui. Tá a jipe passando aqui, atravessando o rio. O arco do arco do arco do arco do arco. Ah, tá. Aquele dia que a gente passou aqui no outro dia, que ele estava usando um pau ali, era... Olha só, gente. Detalhe para vocês. A gente atravessou... Daí o rio estava bem mais cheio, né? Estava cheio. Estava até aqui. Estava até aqui agora. Daí esse método da manivela já não funciona, né? Daí tem que ser naquele cambrinho. Olha, pessoal. O pás vai abrir aqui, ó. É o mesmo, né? É o mesmo. É o mesmo. Olha só. Vamos junto aqui, vamos descendo aqui. E aí, amigo, tudo bom? Tô. Isso aqui não importa o lugar que a gente fica? Qualquer lugar? Tanto para frente, mais se possível. Mais para frente. Que daí fica mais fácil? É, dela baixa, ergue a traseira. Ah, então. Olha só, gente. Agora tem que esperar. Daí a hora que ele for para frente, volta atrás de novo. Ah, tá. Ó, já está mexendo, ó. Ele está ali. Ó, gente. Desce ali, né? Beleza. Só que tem que puxar para trás o carro, né? Eu faço dentro. Se quiser filmar. Olha só, gente. Estamos aqui mostrando a travessia na balsa. Agora nós estamos mais de dia. Ô, senhor, assistiu o vídeo útil? Aqui ele assistiu. Ficou legal, né? Olha aí, ó. Não é pesado, né? Aqui não? Não. Na madeira é mais complicado? Ah, na madeira que eu filmei o senhor naquele dia é mais complicado. Ah, bem engraxadinho e tal. Deixa eu passar para cá. Olha só. Chega a dar quantos metros agora, o rio? Largura? É. Nossa, 75. Aí é bom. Ah, de largura 75. É. E de fundura? Ah, estou dando uns passos. Quatro metros de fundura. Mas chega a ficar menos, né? De fundura. Um metro e meio e dois metros. Ah, um metro e meio e dois metros fica. Não precisa da academia daí. Como é que é o nome do senhor? Jó. Seu Jó. Beleza, seu Jó. Aí, ó. Estou mostrando o senhor de novo aí. Fizemos um vídeo lá em cima com o Homem das Galinhas, daí nós vamos grudar junto com esse vídeo da travessia aqui. Porque ele era balseiro. Fala. Ele era balseiro aqui antigamente. Que é pintor lá em Otacília agora. Ah, o Neném? O Neném. Filmei ele com as galinhas lá e tal. E aí agora... Daí aquele vídeo completo é com esse aqui, sabe? Olha só, gente. A balsa está chegando ali, ó. Gente, parabéns aqui pro seu João. O Homem está atravessando a gente bem rapidinho. Ó, chegou ali. Chegou ali e foi-se embora. Tá aqui o cheiroso, nosso carro do canal. Vamos junto aqui. Olha só, pessoal. A balsa na manivela. É João na B, né? Valeu. Abraço. Tudo de bom. Tchau. Olha só, gente. Lá no retrovisor. Pessoal do canal, peço pra vocês que estão do outro lado, deixa o like. Compartilha, se inscreva no canal e vem com a gente que aqui, ó. Cheio de vídeo é assim. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link pra vocês de outro vídeo nosso da roça do sítio. Só clicar e assistir. Gente, obrigado. Show de bola aqui.